Música Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. O rap terá sido executado por quatro indivíduos mascarados e desconhece-se, por enquanto, a finalidade do crime. A notícia respeito ao desenvolvimento está a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anónimas do Jornal Diário de Notícias, Lisboa. No entanto, há suspeitas de que possa não se tratar de uma investigação jornalística, mas sim de uma ficção literária da responsabilidade dos senhores, essa de que os rameis... Música Música Música